Olá, eu sou Jair Ribeiro e estamos aqui na Secretaria de Administração, ao lado do competente secretário de administração, Dr. Ribamar Oliveira, que vai falar sobre o recadastramento dos servidores efetivos, que iniciou ontem e o secretário, Dr. Ribamar Oliveira, tem mais detalhes aqui no nosso plantão. Jair, mais uma vez estou aqui no seu plantão, é um prazer para mim participar desse seu trabalho e agora, dessa vez, para passar uma mensagem a todos os servidores públicos de Codó, os efetivos, principalmente os servidores efetivos. Nós estamos precisando que todos os servidores efetivos venham até a Secretaria de Administração aqui na Prefeitura Municipal de Codó, munido de documentos dos seus dependentes, como CPF e RG. É um trabalho que a Prefeitura está fazendo de recadastramento e que nós precisamos também prestar conta ao E-Social, por isso precisamos que os documentos estejam em dia. E nós fizemos aqui um levantamento, sentimos necessidade de alguns documentos, estamos pedindo que os servidores compareçam e tragam os documentos, uma cópia Xerox do documento de identidade CPF dos seus dependentes. Isso vai nos ajudar muito a resolver o problema que nós estamos esperando resolver agora. E o não comparecimento pode acarretar para esses servidores algumas coisas que eles podem não receber no próximo contra-cheque. Então, até o dia 2 do 6, nós esperamos que você venha e traga a documentação para que nós possamos fazer um bom recadastramento dos nossos servidores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí